...que influenciou e que influencia várias gerações de pesquisadores, não só no Brasil, como no exterior. Antes de começar essa palestra, eu quero fazer um depoimento, que o meu primeiro contato com o Luiz Velho foi há 20 anos atrás, no 21º Coloco Brasileiro de Matemática, um coloco que eu considero como um coloco de ouro, não só para a computação gráfica, mas também para a área de matemática aplicada, porque nesse coloco especificamente, a gente teve o curso, os mini cursos de modernagem computacional do André Nakbim, tivemos o mini curso do Luiz Henrique com estofo de métodos numéricos autovalidados e o curso do Luiz Velho de wavelets. E vendo esse curso, esse curso do Luiz Velho junto com o Jonas e com o Siomi, foi um divisor de água na minha vida, porque começou a menortear os passos que eu queria seguir na minha carreira. A gente dividiu, eu e o Marcelo preparamos essa apresentação, dividindo o conjunto da obra do Luiz nessas épocas que estão aí. A nossa ideia foi fazer o seguinte, é para visualizar a relevância do trabalho do Luiz, a gente fez um paralelo dos feitos do Luiz com o que acontecia na comunidade de processamento geométrico nessa época. E também falar um pouco de resultados que vão além de processamento geométrico. Notem que essa, pelo roteiro aqui, não tem conclusão esse trabalho, mas eu já posso adiantar que a conclusão é que o Luiz fez muita coisa relevante durante a carreira. E peço desculpa se caso o seu paper preferido do Luiz não esteja na apresentação. Prometo que a gente vai incluir nos 70 anos. Então, na década de 80, a gente voltar para a década de 80, não existia o termo processamento geométrico. Talvez a definição mais próxima dele seria a união dessas duas áreas, de modelagem geométrica, que utilizava sistemas computacionais para auxiliar designers a visualizar, manipular, editar modelos gráficos. E da área de geometria computacional, que tinha o objetivo de gerar malhas conformes para a comunidade de elementos finitos. E essas duas áreas começam a ter um boom grande, devido a vasta quantidade de aplicações dentro da engenharia. De engenharia, como por exemplo, na área de simulação, de mecânica de estudos computacionais, e também na área de computação gráfica, desenvolvendo CAD, sistemas de CAD, para a indústria automobilística e para a indústria de aeronáutica. Aí surge a questão, nessa época, como eram representados esses modelos. Então, no meio da década de 70, o modelo, a forma de... No meio da década de 70, a representação paramétrica era muito popular devido aos trabalhos do Stephen Kunz. E ainda na década de 70, no meio da década de 70, a Universidade de Utah consegue obter a primeira primitiva gráfica usando B-splines, certo? E só depois, com a evolução das B-splines para as NURBS, no começo da década de 80, a Boeing começa a usar no seu programa de CAD as NURBS para fazer a modelagem das suas aeronaves. E uma referência desse assunto é o livro do Ferry sobre NURBS, certo? Só que uma grande questão era, nessa época, era como você conseguia fazer uma tesselagem de um objeto com NURBS de forma ótima. ótima no sentido de você gerar um rendering rápido em termos de armazenamento de memória, certo? Essa pergunta ficou vários anos sem resposta. E, apesar de eu estar falando de NURBS na década de 80, nos primórios da computação gráfica, esse problema ainda continua importante até hoje. Por exemplo, hoje o NURBS é utilizado tanto para fazer efeito especial nos filmes, e também hoje se você encontra ela em novas tecnologias como em GPU. Em termos de simulação, um grande avanço foi proposto por um dos papas de elementos finitos, que é o Thomas Hughes, que é essa área de isogeométrica análise. Ele teve a sacada de, em elementos finitos, ao invés de ele usar espaço de elementos finitos com polinômios de Lagrange, ele trocou para um espaço de elementos finitos utilizando o NURBS. Com isso ele conseguiu a unificação tanto de modelagem geométrica com elementos finitos, porque na mesma base que você utiliza para apresentar o modelo, você consegue fazer a simulação, certo? Aí a pergunta é, onde estava o Luiz durante essa época? Então, como o Jonas já falou no começo, no meio da década de 80, o Luiz termina seu mestrado no MIT e retorna ao Brasil como engenheiro principal da Globo, e junto com o Jonas são os pioneiros por implantar efeito especial na TV brasileira. E também ele foi responsável pela primeira animação em computador no Brasil. E o Luiz nessa época não só fazia animação com wireframes, ele também fazia animação de dinâmica de corpos rígidos e de colisão, de detecção de colisão, algo bastante sofisticado para a época. E esse envolvimento do Luiz com animação fez despertar o interesse dele em explorar novas representações matemáticas para curva, superfície e sólidos. Mais especificamente, objetos implícitos. Então, a coletânea de... Todos os trabalhos do Luiz sobre esse assunto são compilados nesse livro, em coautoria com o Jonas e com o Luiz Henrique, lançado em 2000, certo? Então, na década de 80, no tempo da década de 80 ainda, a pergunta que surge, então, é como era fazer a tesselagem desses objetos implícitos, certo? Tesselagem também é conhecida como problema de poligonização. Então, surgem os métodos de poligonização, que nada mais é que fazer uma aproximação simplicial por partes de curvas suaves, certo? Um representante clássico, é o método, o famoso método do Marching Cubes, uma tradução tupiniquim dos cubos marchantes, proposta pelo Lawrence and O'Kleim no Seagraph de 87. E, até hoje, é o paper com o maior número de citação da história da Seagraph, certo? Só que, não, e detalhe, você fazer essa aproximação, permitir que você fizesse, era necessário para você ter um rendering rápido, e também fazer uma conversão entre as representações implícita e paramétrica, certo? Só que um grande porém é o seguinte, nesses algoritmos, nessa época, eram baseados em grids regulares, o que, consequentemente, gerava uma triangulação uniforme, certo? E que era inapropriado para a superfície com alta variação de curvatura, por quê? Dependendo da resolução do seu grid, você não conseguia detectar essa alta variação de curvatura, certo? Então, a ideia é a gente tentar ter uma adaptação melhor da malha em regiões de alta curvatura, que hoje a gente conhece como malhas adaptativas. E foi aí que, nessa época, no começo dos anos 90, a geração de malhas adaptativas para a superfície implícita era o santo grau da comunidade de modelagem geométrica. E, com isso, o Luiz faz uma grande contribuição na área, porque foi uma das primeiras pessoas a propor um algoritmo de poligonização adaptativa adaptativa para esses objetos implícitos, certo? E ele publicou esse paper no Eurographics 90. E, com isso, o Luiz, na capital europeia do Jazz, em Montreux, ele conquista seu primeiro grande slam dentro das conferências de computação gráfica. E ele se torna o primeiro brasileiro a publicar nessa prestigiada conferência. Voltando para o meio dos anos 90, seis anos depois, voltando para a adaptatividade, se a gente pensar em adaptatividade no sentido de você ter uma malha conforme, era bastante complexo, porque envolvia o uso de estrutura de dados. E, nessa época, o Luiz teve uma grande sacada, porque seu interesse era fazer rendering. Então, para que você vai precisar de uma malha conforme se seu propósito não é simularemento simples, é simplesmente rendering? E, com isso, ele lança esse artigo no Journal of Graphic Tools, onde ele propõe um algoritmo simples e eficiente de poligonização de objetos implícitos. Esse método consiste em... Fazendo só um resumo desse método, esse método consiste em três etapas. Primeiro, ele gera uma poligonização para criar uma malha base. Depois, ele faz refinamentos simpliciais e depois projeta eles usando, tipo, um método de Newton, de volta para a superfície. Só para vocês terem uma ideia que esse é um artigo que ainda consegue passar pelo teste do tempo, essa ideia que o Luiz usou de permitir que vértices morem no interior da aresta foi a mesma ideia utilizada anos depois na construção das T-splines, de você permitir junção em T nas malhas. Revisando o problema de poligonização para a superfície paramétrica, o Luiz Velho, com a colaboração com o Luiz Henrique, no Cibigrap de 96, também, aplicam esse refinamento simplicial para superfícies paramétricas, onde eles utilizavam esse refinamento do domínio paramétrico, claro, guiado, sempre guiado pelo embedding da parametrização. É o seguinte, surge quando a gente acaba de estudar, então, tem essa representação paramétrica explícita, quando a gente estuda os prós e contras de cada representação, a primeira pergunta que o aluno faz é como é que é feita a conversão entre essas duas representações. E o Luiz com o Jonas fizeram um artigo bastante elegante, que é esse artigo que responde a essa pergunta. E nessa época, em 95, já começa a dar um esboço do que seria a definição moderna de processamento geométrico. Só para contextualizar, no mesmo ano, o Gabriel Taubin lança o primeiro paper de processamento espectral em malha, ou seja, ele propõe uma discretização do operador de Laplace Beltrame em superfícies e consegue fazer, e com isso ele consegue fazer uma representação de um objeto gráfico em um sinal. E o Luiz e o Jonas tiveram mesmo um insight muito parecido desse de buscar na comunidade de processamento de sinal uma ideia, uma ferramenta para responder essa pergunta. Porque a ideia deles era construir uma função característica e suavizar, a construção de uma função característica e sua suavização em multiscala, usando uma ferramenta bastante popular na época em teoria de sinal, que eram as wavelets. E pasmem, dez anos depois, o Misha Kasdan adota uma ideia muito semelhante para a reconstrução de superfícies a partir de nuvem de pontos, onde ele também constrói uma função característica, só que ao invés de usar o wavelets, ele usa, ele acaba resolvendo um problema de poisson. Certo? Em seguinte, ainda no meio dos anos 90, o Luiz termina seu doutorado na Universidade de Toronto com o Terzópolis. E, só para situar, o Terzópolis é o primeiro pesquisador em computação gráfica a mudar o paradigma, a fazer uma grande mudança de paradigma. É o primeiro pesquisador a enxergar que não existe fronteira entre as áreas de computação gráfica, visão computacional, processamento de imagens. E isso foi bom, porque o Luiz acaba herdando essa visão holística das áreas do Terzópolis. E só um outro comentário também é esse doutorado do Luiz é uma exceção, esse doutorado do Luiz. Por quê? Quando o Luiz sai para fazer o doutorado, ele já era um pesquisador renomado, ele já tinha grandes resultados na área. Agora, partindo para a década de 90, surge um paper que unifica todas essas ideias que eles trabalharam, que é um paper em colaboração ainda com o Luiz Henrique e com o Jonas, publicado no famoso jornal, o jornal mais difícil de se publicar hoje na comunidade de computação gráfica, é no TOG, onde eles propõem um algoritmo unificado tanto para a representação paramétrica como para a implícita. E talvez esse paper dê uma resposta para o que é hoje o logotipo do Visgraf, essa união entre essas duas representações. no final dos anos 90, o Mark Levoie, em Stanford, começa o projeto do Michelangelo Digital. Certo? Esse processo consistia em fazer, na digitalização de monumentos históricos usando os scanners 3D. E com isso, a aquisição de dados começa a se tornar bastante massiva. E surgem novas linhas de pesquisa, como reconstrução de superfície a partir de duvem de pontos, simplificação, compressão e transmissão de malhas, remoção de ruído através de suavização e etc. E todas essas linhas formam hoje a definição que a gente entende do que é processamento geométrico. Isso foi importante porque abriu uma grande janela de oportunidades para a área. Esse trabalho do Michelangelo Digital. E o processamento de geometria, a área de processamento de geometria começou a demandar a precisar de estrutura de dados eficientes e operadores de malha para essas aplicações. E o Luiz foi um dos primeiros pesquisadores a propor uma estrutura de dados poderosa para representar malhas adaptativas em multiresolução, combinando elementos matemáticos de topologia combinatória e também de teoria dos grafos. E, de 2000 a 2004, a partir do final dos anos 90 até 2004, uma área que era bastante quente na indústria era a superfície de subdivisão. Um trabalho que começa na década de 70, 78 com a superfície de Katamu-Clark, depois tem a extensão depois na década de 80 com o Lupe, ele estende a superfície de Katamu-Clark que era em quadrangos para triângulos e depois no final da década de 90 a gente tem o Tony DeRose na Pixar lança a primeira curta de animação usando superfície de subdivisão e a partir daí essa superfície de subdivisão se torna ali presente em todas as animações da indústria da indústria do cinema. Certo? E o Luiz fez uma grande contribuição na área que é a famosa subdivisão 4-8. A primeira encarnação da superfície da superfície de subdivisão 4-8 foi apresentada no Cibigrap já ainda na década passada no Cibigrap de 99 um trabalho dele junto com o Jonas e a ideia do nome 4-8 vem porque os vértices novos inseridos na malha ou tem valência 4 ou tem valência 8 e além dessas malhas eles propuseram também esquemas de refinamento usando operadores estrelares com split de arestas. Depois no ano seguinte eles conseguem um resultado fabuloso que é a extensão desse esquema anterior de subdivisão que era regular por um esquema quase regular e hierárquico chamar semirregular e hierárquico que permitia você gerar malhas conformes com uma variação de resolução controlada por uma função de adaptatividade. Repare que aqui por exemplo você consegue gerar transitar em vários níveis de resolução mantendo a malha conforme. E esse é um dos primeiros artigos de subdivisão semirregular da literatura. Já em 2000 no mesmo ano o Luiz e o Jonas lançam um artigo contando um pouco da implementação dessa estrutura de dados que foi utilizada em todos os trabalhos anteriores e essa estrutura de dados permitiu você representar multitrangulações de superfície de topologia arbitrária e ela foi batizada como 4K. só que aí depois o Luiz tem uma grande sacada aqui já que é o seguinte olha a minha estrutura eu consigo fazer refinamento mas será que eu consigo fazer operação contrária ou seja será que ao invés de fazer um split de vértices eu consigo fazer um colapso e com isso em 2001 ele publica um artigo de simplificação de malhas nessa conferência aqui no Shape Model International que na época não existia o SGP o Symbolo Geometry Process nessa época era a conferência mais importante de modelagem geométrica e a ideia do Luiz para fazer esse paper foi como eu falei foi fazer as operações inversas que ele tinha na 4.8 só que o que ele precisava era apenas de uma função de adaptação para criar uma fila de prioridade e isso ele conseguiu graças a famosa métrica das quadricas do Garland e também uma coisa marcante nesse trabalho é que ele se torna também o primeiro brasileiro a publicar nessa conferência certo depois a estrutura de dados original 4K foi modificada e modernizada gerando o que a gente chama hoje da estrutura A48 essa estrutura foi publicada também no Journal of Graphic Tools e o código também foi disponibilizado ainda existe hoje no repositório no IMPA e essa estrutura é interessante dela que até então todos os métodos de refinamento quando ele fazia uma mudança dinâmica do nível de resolução da malha ele precisava armazenar todas as operações como por exemplo Progressive Mesh do Hugs Hop o método Luisa foi tão eficiente que ele criou uma espécie de refinamento implícito vamos dizer assim porque não precisava armazenar essas operações bastava apenas uma operações combinatórias para ele poder transitar nesses níveis de resolução certo isso é muito importante essa estrutura porque a partir daí você consegue reimplementar de forma eficiente todos os métodos de simplificação e refinamento de malha que existiam na literatura adiante ah detalhe e a partir desse ano de 2000 vários trabalhos desenvolvidos no IMPA foram feitos usando essa biblioteca adiante em 2003 o Luiz publica esse paper aqui no Symposium Geometry Processing que é basicamente ele utilizava o que a gente chama de operações estelares que era o seguinte você tem duas operações quer dizer duas operações para face você tem o split de face e o colapso de face você também tinha o split de aresta e o colapso de aresta e com essas duas simples operações o Luiz percebeu teve um insight de buscar um teorema da topologia combinatória que diz o seguinte que você consegue representar qualquer operação de refinamento usando um número finito de operações estelares e com isso ele permitiu construir uma gramática capaz de representar qualquer método de subdivisão na literatura como por exemplo aqui o raiz de 3 o Leif Cobalt você consegue obter ele fazendo um simples split de face seguido de um split de aresta certo só um detalhe também histórico que em 2003 é o ano que é criado o SGP e pela terceira vez o Luiz é o primeiro brasileiro a publicar no SGP ou seja ele conseguiu três grandes lances então pela regra pode pedir música para o Fantástico então seguindo depois em 2003 nessa época se não me engano em 2003 ele revisita o problema de simplificação faz um trabalho em conjunto com o pessoal da PUC com o Giovanni com o Elio e com o Tomás que era a tese do Wilson que eu presenciei nessa época eu estava lá na PUC que é uma melhora da for face cluster ou seja eles utilizam um processo de probabilidade de otimização que consegue melhorar em 40% o método anterior e quando estava na PUC interessante é aquela coisa esse é o tipo de um trabalho que é aquele que você olha e fala assim poxa eu queria ter feito esse trabalho tão robusto tão rápido que ele era em seguida o paper que fecha a área é um paper de 2001 do Luiz com o Denis Oren que até então para você ter um método reconhecido pela comunidade de superfície de subdivisão você tinha que dar garantias teóricas para ele você tinha que provar a convergência dele então ele com o Denis Oren eles conseguem provar que a superfície subdivisão 4,8 tem continuidade C4 em todos os vértices exceto nos vértices extraordinários que tem continuidade C1 e com isso ele fecha essa área fecha essa área com chave de ouro agora de 2005 a 2010 o grande evento é que em computação gráfica geometria diferencial discreta e processamento espectral começa a se tornar bastante utilizados pela comunidade certo e em processamento geométrico em particular começa a incorporar ferramenta dessas duas áreas como por exemplo cálculo discreto de curvatura e também métricas de difusão baseadas no núcleo do calor e também nessa mesma época a gente tem o primeiro livro moderno sobre o assunto sobre processamento geométrico então e também a partir dessa época o Luiz começa a ter um escopo maior de áreas para trabalhar certo e também atacando problemas importantes de processamento geométrico tais como reconstrução de superfície a partir de 90 pontos cálculo discreto geodésicas compressão de malhas malhas adaptativas dinâmicas segmentação de malha e amostragem geométrica e o interessante uma coisa que vale a pena ressaltar é o seguinte é que muitos desses trabalhos foram feitos fora do IMPA foram feitos junto com pesquisadores de outras instituições tais como FIJ PUC-Rio Unicamp e USP e além disso apesar de ter um núcleo de colaboração maior ele continuou ele continuou mantendo viva essa colaboração frutífera que ele tinha no IMPA com o Luiz Henrique com o Jonas e com o Paulo César e com seus estudantes então agora eu vou passar rapidamente pelos trabalhos que ele desenvolveu nessa época que foram vários então você tem em 2003 um trabalho que se não me engano foi a tese do Boris junto com a Nina Menta e o Luiz Henrique também no SGP sobre reconstrução de superfície a partir de 90 pontos onde a ideia principal desse trabalho eles propõem a extensão do famoso método Powercrust que a Nina Menta propôs para tratar problema quando você tem a aquisição com ruído dessas malhas em seguida ele fez um trabalho também de compressão de malha com o grupo da UFRJ com o Ricardo Marroquim o Paulo Romo e o Cláudio Esperança onde ele propunha a compressão de malhas usando um modelo físico no caso um sistema massa-mola e publicaram inclusive esse paper que ultrapassa a área de computação gráfica e eles acabam publicando um jornal muito importante na área de engenharia em seguida também o Luiz atacou junto com o Paulo César e com o Dimas eles trabalham a tese do Dimas de doutorado o cálculo de escratiodésicas e também a aplicação dele como a possibilidade de você fazer curvas de BZ sobre a superfície um ponto interessante desse trabalho é que o Dimas publicou esse artigo do cálculo discreto de geodésica em 2005 ao mesmo tempo o Huggs Hopp publica também na SIGGRAPH um trabalho de cálculo de geodésica discreto na SIGGRAPH e com isso ele acaba dividindo a paternidade da criação quem foi o primeiro a criar a propor cálculo de geodésica discreto das superfícies triangulares mas como o Bóris é cubano se você chegar em Cuba e perguntar quem inventou primeiro tem certeza que eles vão falar que foi o Bóris ou o Dimas desculpa o Dimas seguindo também um trabalho bastante interessante onde ele consegue aplicar a estrutura 4.8 para poder você fazer uma adaptação dinâmica na superfície muito usada em animação esse paper foi se eu não me engano foi o mestrado do Fernand não foi um trabalho do Fernando com o Sciomi e com o Luiz que foi publicado no Computers and Graphics e também foi assim como o trabalho anterior do Dimas foi o melhor artigo do Cibigrap daquele ano seguindo Luiz também trabalhou como eu falei em segmentação de malhas onde esse trabalho também junto com o Fernando e o Sciomi eles propuseram um esquema de segmentação de malhas de forma hierárquica invariante a deformações isométricas certo esse trabalho é interessante porque ele também usa processamento espectral através de métrica de difusão para construir esse resultado esse artigo aqui eu também gosto bastante desse artigo em particular e esse artigo interessante que ele apesar de ser novo em 2008 ele recebe uma média de 10 citações por ano que é bastante para um artigo novo seguindo também tem também a tese do Ives junto com João Paulo Góes eles publicaram originalmente no Cibigrap de 2008 foi o melhor paper daquele ano desculpa 2010 aonde eles pegam a interpolação da RBF e estendem ela para tratar estendem ela como se fosse do ponto de vista de uma interpolação de ermite ou seja considerando as normais como restrição do sistema linear que você tinha que resolver em seguida também o trabalho de amostragem geométrica que ele consegue que é um trabalho do Esdras junto com o Hélio e o Tomás aonde ele propõe uma construção de alpha shapes de forma hierárquica e estocástica usando discos de Poisson esse trabalho é a tese do Esdras a tese do Esdras é um conjunto de trabalhos desse assunto são vários assuntos uma tese bastante densa e sobre esse trabalho em 2007 finalmente o Luiz é convidado a dar uma palestra no Cibigrap daquele ano falando dos trabalhos que ele fez junto com o Esdras e também temos o trabalho do Luiz com o Vinícius de difiomorfismo simpliciais que também a ideia desse trabalho é que também criar um modelo um modelo de representação unificado entre as representações paramétricas e implícita usando difiomorfismos construídos através de pets de Bézier certo esse trabalho foi publicado em 2010 só que antes em 2005 acontece um fato histórico importante é que o Luiz é convidado a dar uma palestra no SGP de Viena e fala sobre o trabalho que desenvolveu com o Vinícius também é o primeiro brasileiro a ser convidado a dar uma palestra no SGP seguindo se já não bastasse o Luiz consegue ganhar pelo serviço que ele fez a nação ele consegue ganhar do presidente da república a maior honraria que um pesquisador pode receber que é a medalha de ordem nacional do mérito científico seguindo já em 2011 o Luiz organiza junto com Gustavo Nonato e o Marcelo esse evento no IMPA em 2011 que é onde ele reúne os maiores pesquisadores da área de processamento geométrico e esse trabalho foi originado graças à colaboração do Luiz com o Marcelo e com o Gustavo nesse artigo de 2009 e com o Jean Gallier onde eles propõem um novo método de construção de variedades computacionais porque antes você tinha uma limitação da superfície de divisão em relação à continuidade nesse trabalho eles propõem a construção de superfície de classe infinita isso também com garantias teóricas também e também em 2014 um trabalho do André Massimo que o Diego comentou sobre ele e com o Marcelo Siqueira eles publicam e estendem essa ideia de multiresolução para essa nova tecnologia que é a GPU e publicam na Computers and Graphics desse ano agora depois dessa longa palestra vem o que vai além do que eu não falei que foge do escopo de processamento geométrico em 1998 o Luiz propôs o primeiro método de texturização de superfície simplista junto com o Jonas o Luiz Henrique e o Brian Weevall no Cibigrap de 1998 utilizando o sistema de partículas para fazer esse mapeamento de textura em superfícies simplistas que são deformáveis também mais tarde o Luiz Henrique o Luiz Velho dessa época ele foi fazer uma visita na Microsoft Asia e junto com aquele grupo ele conseguiu publicar esse artigo de síntese de textura para superfícies arbitrárias na SIGGIF 2003 então particularmente eu estava no IMPA nessa época inclusive o Paulo César estava dando o curso de processamento de imagens e no final quando ele saiu o Paulo César substituiu ele e aí o Luiz volta e parecia o Conde Monte Cristo porque parecia que ele estava dentro de um calabouço chegou cabeludo barbudo de tanto que foi a imersão dele nesse trabalho seguindo também aplicações em edição de mares usando sketch aqui do lado direito a gente tem a tese do Emílio que ele trabalhou também aplicou a superfície de subdivisão de 4,8 em problemas da indústria do petróleo para fazer modelagem em dados sísmicos e depois a gente tem também sobre o Warping Morp como o Jonas falou além do trabalho do Luiz ser vasto tanto na literatura científica o Luiz sempre teve essa preocupação de produzir bons materiais didáticos e produzir nesse livro de 97 que hoje é uma referência sobre esse assunto de Warping Morphing e finalmente também o Luiz e junto com o Jonas como já foi o Jonas falou hoje mais cedo publicaram esse artigo sobre uma nova forma de você calcular díteria periódico usando as curvas de Hilbert e vou repetir as palavras do Jonas e esse artigo é o primeiro artigo brasileiro ou seja de uma instituição brasileira a ser publicado no SIGRF na minha opinião ele tem um impacto para a comunidade de computação gráfica semelhante a Medalha Fields porque ele coloca o Brasil no mapa da computação gráfica agora já que eu falei de tanta coisa eu ainda não cheguei na maior obra da carreira do Luiz Velho na minha opinião a maior obra da carreira do Luiz Velho é a quantidade de material humano que ele formou ao longo desse tempo essa paixão que ele tem para as pessoas que ele alcançou devido a essa paixão dele pela área e também que ajudou também a disseminar essa área que a gente tanto ama e também contribuiu também para o desenvolvimento científico do país antes de finalizar algumas pessoas não vieram então vou imitar meio que imitar o Faustão e fazer meio que um arquivo confidencial com as pessoas que não vieram dele ele inclusive participou da banca da apresentação do mestrado logo em seguida eu fui ao ímpar para fazer meu doutorado e ele se tornou meu orientador nesse período eu posso dizer que foi uma convivência muito boa com ele nas reuniões que a gente tinha e conversávamos sobre várias coisas e o que eu posso dizer é que eu aprendi muito com ele principalmente assim dois aspectos que primeiro com relação ao código porque eu fui monitor da disciplina de implementação de sistemas gráficos e eu tive a oportunidade de estudar o código dele onde ele implementa todo um sistema de CG em software e em C então foi um período de grande aprendizado a gente pode aprender muito lendo o código também e outra coisa que eu aprendi com ele foi a questão das referências aos artigos originais ele sempre sabia onde aquela ideia se originou o artigo onde aquela ideia se originou essa preocupação em buscar lá na fonte onde surgiu a ideia uma preocupação histórica que eu também gosto sempre gostei então essas duas coisas foram o que eu aprendi mais com ele o que eu não aprendi foi o entusiasmo e a paixão que ele tem pelo que ele faz porque isso não se aprende isso é inato mas o que eu posso dizer é que eu aprendi a admirar nele esse entusiasmo essa paixão então para finalizar eu gostaria de simplesmente agradecer a ele por tudo que ele fez por mim durante o doutorado e depois também abraço meu nome é Ives Macedo eu fui aluno de mestrado doutorado do INPA de 2005 a 2010 Luiz Valho foi meu orientador durante esse tempo para qualquer um que conhece o Luiz não pode negar a pessoa jovial que ele é a vivacidade que o Luiz mostra na interação do trabalho na orientação dos alunos esse dinamismo é uma característica que me marcou bastante sobre o Luiz durante esse tempo que eu passei lá no INPA outra característica marcante do Luiz que me marcou durante esse tempo é a humildade Luiz é um pesquisador extremamente experiente famoso mas a maneira como ele se comunica com as pessoas como ele recebe alunos é extremamente aberto é o pior que tem o terceiro corte ele te recebe como um colaborador não simplesmente como um empregado ou um aluno isso foi uma característica que me marcou bastante na primeira vez que eu encontrei com ele no verão de 2005 quando eu ainda estava fazendo o curso de verão com o objetivo de talvez poder entrar no programa de mestrado do INPA isso foi uma coisa que me marcou bastante e naquela época me deu motivação extra para tentar passar tentar fazer um bom curso de verão e virar aluno do Visgrave a terceira característica do Luiz que é extremamente admirável é o quão aberto que ele é a colaborações desde a época do mestrado nós tivemos um trabalho em conjunto com o pessoal da Universidade de São Paulo e durante todo o meu doutorado colaboração com outras pessoas do laboratório do tempo que eu vim para o Canadá trabalhar trabalhando na IBC com o Mário durante todo esse tempo o Luiz sempre apoiou essa interação com outros grupos isso mostra um pouco que essa característica do Luiz de abertura uma pessoa aberta a trabalhar com outras contribuir de juntar as forças para atingir objetivos maiores essas três características essa vivacidade dinamismo do Luiz essa humildade e essa abertura para a colaboração e trabalhar em conjunto com outras pessoas me marcaram durante esse tempo e eu tento trazer para mim mesmo tanto para a vida acadêmica como na profissional Luiz muito obrigado por tudo que tu me ensinou nesses seis anos que eu estive aí meus parabéns feliz 60 anos e um abraço bem forte muitas saudades eu queria agradecer agradecer os organizadores por essa oportunidade de contribuir um pouquinho com essa celebração abraço grande para todo mundo tchau tchau boa tarde Luiz boa tarde demais presentes Luiz eu gostaria inicialmente de me desculpar com você por não poder estar aí infelizmente eu só consegui visto para vir para os Estados Unidos há muito pouco tempo só cheguei aqui no dia 23 e ficava muito difícil para eu falar para a empresa que eu retornaria para o Brasil depois de estar aqui apenas por uma semana mas eu fiz o possível para ajudar Afonso nessa apresentação eu espero que você tenha gostado foi o mínimo que eu poderia fazer era me deu um enorme prazer em poder revisitar o seu trabalho e tantas das coisas que você fez que me influenciaram e me ajudaram na minha educação eu tenho certeza que por essas horas as pessoas já discutiram aí várias de suas facetas suas características aquilo que faz de você esse grande pesquisador que você é mas eu queria ressaltar aqui algo que foi muito marcante para mim logo que eu te conheci nós nos conhecemos em 2007 começamos a trabalhar no final de 2007 e eu lembro que nosso primeiro trabalho foi na verdade um tutorial para o CibGrap de 2008 e eu lembro que eu já havia cometido um erro na definição daqueles mapas de transição da PPS e achava que tinha consertado quando nós decidimos fazer o tutorial e durante a preparação do tutorial eu descobri um erro até muito mais traiçoeiro do que o primeiro e eu não estava conseguindo resolver consertar o problema e eu lembro que isso me deixou assim tão preocupado que eu decidi ligar para você para informar do problema e sugerir que nós desistíssemos né de dar o tutorial e eu me recordo que você atendeu o telefone com aquela empolgação que lhe é peculiar algo que eu nunca vi em nenhum outro colega de trabalho que eu tenha essa sua energia para trabalho essa sua alegria né em discutir problemas de pesquisa com seus colegas e eu lembro que durante esse telefonema eu não consegui dizer para você o que eu queria né era como você dá uma notícia ruim e você não tem coragem de dar de tão feliz que a outra pessoa está e eu acabei desligando o telefone naquele dia no outro dia eu comecei a trabalhar nos mapas novamente e depois de uma semana consegui resolver o problema que eu achava que não tinha mais solução e o restante da história você já conhece e a gente acabou publicando um artigo muito bacana para mim foi um dos melhores artigos que eu consegui fazer fizemos muitas outras coisas em torno do mesmo assunto né e que culminou com aquele evento de 2011 que foi sensacional eu assim tenho uma enorme admiração por você e várias outras frontes né assim o número enorme de pessoas que você orientou a forma como eles se formaram né com independência científica a sua capacidade de ainda conseguir tempo para disseminar informação o trabalho que você fez que o Jonas fez que o Luiz Henrique fez com essas publicações de livros com sempre dando uma atenção muito especial para o pro Cibigrap enfim Luiz eu assim acho que é o conjunto da obra que faz com que uma pessoa seja tão única assim como você tem aquela realmente aquela grandeza científica eu lhe desejo muitos anos de vida e espero que você ainda possa encontrar forças para trabalhar por bem mais tempo que nos dê o prazer ainda de poder trabalhar com você de novo eu sei que eu estou aí nessa mudança de rota mas ainda gostaria pelo menos terminar aquele trabalho que o Romildo aí está firme e forte terminando e enfim eu vou me despedir de você aqui dizendo até breve e gostaria que todo mundo aí soubesse assim do grande carinho que eu tenho por você e da enorme admiração que eu tenho por você também um grande abraço agora finalizar nessa única coisa que eu tenho para falar concluindo é que somos todos Luiz Velho Obrigado Obrigado Obrigada.